Então resiste, a mente é pet Pra sonhar não tem limite E quem diria nós a ferrar naquele fim E de primeira vista nos falamos Que não existe, talvez foi uma mirada Ou então sonar de filme Fechei com a Johnny o alto E o bebê é o seguinte E tá, tá, saco, farsa, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, que amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas não fica Os menores sonhados Hoje esbanjou suas conquistas Tipo e feito nuclear Tá causando até destroço Pra elas triste Tipo, enfim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no saco, feta, é o que dá Se te dar nisso E uma caixa de surpresa De um mundo factice Mó lua, nós foi de praia Mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina Paraíso de mulher